Isso é o Lua Rocha Mergulhei sem medo no seu beijo bom Inocente entreguei meu coração Feito mene no bobo não vi qual a sua intenção Tu quer fazer amor mas não quer sentimento Fala que me ama só naquelas horas Pior que eu tô feito é um passarinho preso na gaiola Tu não sabe amar Mas é que eu amo ver você me usar Pensando eu que eu gosto de errar Tu não sabe amar Mas é que eu amo ver você me usar Pensando eu que eu gosto de errar Vai me usando até me amar Vai me usando até me amar Tu quer fazer amor mas não quer sentimento Fala que me ama só naquelas horas Pior que eu tô feito é um passarinho preso na gaiola Tu não sabe amar Mas é que eu amo ver você me usar Pensando eu que eu gosto de errar Pensando eu que eu gosto de errar Vai me usando Tu não sabe amar Mas é que eu amo ver você me usar Pensando eu que eu gosto de errar Vai me usando Tu não sabe amar Mas é que eu amo ver você me usar Vai me usando até me amar Vai me usando até me amar Tu não sabe amar Mas é que eu gosto de errar Quem passou por aqui só fez estrago Deixou meu coração só um bagaço Aí você chegou Falando de amor Me arrancou Na força do peixe toda a minha dor Que seja amor Que seja amor Daqui pra frente Que seja amor Que seja diferente Que seja amor Daqui pra frente Que seja amor Eu já sofri na mão de tanta gente Aí você chegou Falando de amor Me arrancou Me arrancou Na força do peixe toda a minha dor Que seja amor Que seja amor Daqui pra frente Que seja amor Que seja amor Que seja diferente Que seja amor Que seja amor Que seja diferente DM por quê Que seja diferente Eu já sofri na mão de tanta gente É como diz o ditado Se é pra beber e chorar Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Sabe quando o fogo não esquenta E mesmo que bote lenha ele não aumenta mais Como um espelho em pedaços E por mais que junte os cacos, ele não te serve mais Tô tentando explicar o que já tá na cara Deixando de te iludir Se até cego vê que não existe sentimento aqui Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Tô caindo fora da sua vida ao bater da porta Tô tentando explicar o que já tá na cara Deixando de te iludir Se até cego vê que não existe sentimento aqui Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Então beija outras bocas Então beija outras bocas Bagunça a cama de outras pessoas Sai pegando, não se importa Quando acaba o sentimento é foda Tô caindo fora da sua vida ao bater da porta Isso é uma rocha Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece num jeito de agir O seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Nem como a gente vai se ver de novo Se eu tiver de rosa na minha cama De copinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem fude a sorte Vejo isso, fumo o carro Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em ver você Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece num jeito de agir O seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Nem como a gente vai se ver de novo Meu titeiro de rosa na minha cama De copinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com o dia só De chuva, bebe um isso, fumo o carro Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em ver você Isso é uma roça Isso é uma roça Oh... estou pensando Aqui sozinho em casa Se eu te perdesse qual seria a graça? É que eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Na verdade é viagem da minha mente Culpa da saudade porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando te abraço Só de lembrar eu fico arrepiado É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti Estou pensando aqui sozinho em casa Se eu te perdesse qual seria a graça? É que eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Na verdade é viagem da minha mente Culpa da saudade porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando te abraço Só de lembrar eu fico arrepiado É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti Todo dia eu passo uma pessoa na minha cama Mas tenho uma saudade que não passa Meu celular tá cheio de contato Mas tenho que se destacar Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é o plano que faz qualquer plano vir a ver Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora E se falasse mano você falava agora O nome do que eu quiser E todo dia eu passo uma pessoa na minha cama Mas tenho uma saudade que não passa Meu celular tá cheio de contato Mas tenho que se destacar Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é o plano que faz qualquer plano vir a ver Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Quis te ligar se agora você largava a parra na hora E se falasse mano você falava agora Amor não quer Se eu vou arrotar Amor não quer É Luan Rocha É pra tocar no paleta Quando a cama combinado é tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai ser Porque lá no final um dos dois vai ser Vai chorar vai sofrer Porque eu não presto e nem você Então bora se pegar se amar Fazer gostoso a noite inteira E esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Com a mão Oh 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 É Luan Rocha Com a mão Eu não presto e nem você Então bora se pegar se amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Amor no pique Amor no pique E céu, lua, rocha E sobre sentimento Eu tô jogando a toalha Transito sempre sente muito E sofrer de graça E quando fui bom me ensinar a ser ruim Se entreguei amor, judiaram de mim E o meu coração não valia de nada Esse é o problema de gostar de alguém A gente cria virtudes que a pessoa não tem E se apega muito a quem não vale nada E como eu vou amar de novo Se o meu coração tem medo E dói pensar que a pesa do início e o fim vai ser o mesmo Como eu vou amar de novo Se ainda não tô preparado E por mais que eu me esforce Vou terminar sem ninguém do meu lado O dono do que eu fiz E quando fui bom me ensinar a ser ruim Se entreguei amor, judiaram de mim E o meu coração não valia de mim E o meu coração não valia de nada Como eu vou amar de novo Como eu vou amar de novo Se ainda não tô preparado E por mais que eu me esforce Vou terminar sem ninguém do meu lado Oh, 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 oh Amor no vírus Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro E tava pronto pra conhecer outros beijos Achei Só achei E toda música que toca eu lembro de você É isso que estraga todo meu rolê O sentimento bipolar Era pra te esquecer Ela só faz lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo O paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo O paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Achei da quem te ama Céu não arroja E toda música que toca eu lembro de você É isso que estraga todo meu rolê O sentimento bipolar Era pra te esquecer Ela só faz lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo O paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo O paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Achei da quem te ama Tá apaixonada Amor no piso Céu não arroja Eu tô tentando me acostumar Sinto um vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente Para de fingir, eu sei que ainda sinto As nossas noites de amor Ficaram marcadas embaixo do cobertor Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe falhou Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe de amor Eu tô tentando me acostumar Sinto um vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente Para de fingir, eu sei que ainda sinto As nossas noites de amor Ficaram marcadas embaixo do cobertor Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe falhou Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe de amor Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe falhou Postou no status que tá com alguém Mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou Mas não me atingiu, seu golpe de amor Se é lua rocha Se é lua rocha Se é lua rocha Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão partir pra cima Briga aqui com a minha boca Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasca o meu cabelo Rasca o meu cabelo Rasca o meu cabelo Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parti pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Isso é uma rocha Pra apaixonar Pensando bem, vocês te merecem Mas a tua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu nunca te trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie que eu contei pra ti O tanto que eu te dei Te confiei, mas onde que eu errei? Sou ingrata Como a culpa é minha? Explica, explica agora Explica agora, mulher Amor do filho Olha, pensando bem, vocês te merecem Mas a tua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Te trair Eu nunca te trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie que eu contei pra ti O tanto que eu te dei Te confiei, mas onde que eu errei? Sou ingrata Como a culpa é minha? Explica, explica agora Alô, diga, marulho Essa aqui é pra você, meu irmão É, será que foi engano A pessoa que postava superê tá me ligando? É, é outra investida De quem teve sua chance só ferrou com a minha vida Para de mandar mensagens falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me engana Você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz E para de mandar mensagens falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me engana Você não me engana, você não me ama Não me engana, você não me engana Você não me engana, você não me engana Isso é o lua rocha Senta aqui, precisamos conversar Faz tempo que eu quero te falar Por favor, dá uma chance pra mim Eu prometo que vou te fazer feliz Falar de sentimento é fácil Difícil é provar que é verdade Da boca pra fora todo mundo amar Amor é muito mais que uma noite de cama Deixa eu te mostrar o que eu sinto Ouça com atenção meu pedido Quer namorar comigo Deixa eu te mostrar o que eu sinto Ouça com atenção meu pedido Quer namorar comigo Quer namorar comigo Isso é o lua rocha O manager A hora de sentimento é fácil Difícil é provar que é verdade Difícil é provar que é verdade Da boca pra fora todo mundo amar Amor é muito mais que uma noite de cama E deixa eu te mostrar o que eu sinto, ouça com atenção meu pedido Quer namorar comigo, quer namorar comigo Deixa eu te mostrar o que eu sinto, ouça com atenção meu pedido Quer namorar comigo, quer namorar comigo Dá uma grande, pois é, era pra dois Mas você escolheu dormir sozinha E tá se aquecer com cobertor, mas entre no verão que te espia é falta minha E aí você acorda no meio da noite, abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sono leve e coração pesado, cê vai passar noites em claro Ah vai, é que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer gravir de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar noites em claro Ah vai, é que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer gravir de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Isso é o nome da rocha O dono do piseiro Cama grande, pois é, era pra dois Mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer com cobrito Mas entre no verão o que desfria é falta minha Aí você acorda no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sono leve, coração pesado Cê vai passar noites em claro Ah vai, é que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar noites em claro Ah vai, é que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Tá apaixonado, a mão no brilho Que sol não arrocha Eu deveria ter ouvido os boletos que me falaram de você Mas eu me fiz de louco, me fingi de tonto E paguei pra ver Agora tô aqui, batendo na sua porta Três de quinze da manhã Não consegui dormir e a melhor saída Foi te encontrar aqui Tem que falar ao que seu beijo é bom E que seu corpo vicia mais que cocaína Se dizer sim já penso em casa Se dizer não eu vou morrer num boteco de esquina Tem que falar ao que seu beijo é bom E que seu corpo vicia mais que cocaína Se dizer sim já penso em casa Se dizer não eu vou morrer num boteco de esquina Eu deveria ter ouvido os boletos que me falaram de você Mas eu me fiz de louco, me fingi de tonto E paguei pra ver Agora tô aqui, batendo na sua porta Três de quinze da manhã Não consegui dormir e a melhor saída Foi te encontrar aqui Tem que falar ao que seu beijo é bom E que seu corpo vicia mais que cocaína Se dizer sim já penso em casa Se dizer não eu vou morrer num boteco de esquina Tem que falar ao que seu beijo é bom E que seu corpo vicia mais que cocaína Se dizer sim já penso em casa Se dizer sim já penso em casa Se dizer não eu vou morrer num boteco de esquina O dono do pisei Isso é uma rocha pra apaixonar E aí, precisa pensar em nós dois Não pode deixar pra depois Isso não é o fim da gente E aí, não desliga a ligação Ainda mora no meu coração Não consegui seguir em frente Prometo que não vou te machucar Me dá mais uma chance pra te amar de novo Fazer aquele amor gostoso Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Eu quero só você Pra apaixonar Ei, precisa pensar em nós dois Não pode deixar pra depois Esse não é o fim da gente E aí, não desliga a ligação Ainda mora no meu coração Não consegui seguir em frente Não consegui seguir em frente Prometo que não vou te machucar Me dá mais uma chance pra te amar de novo Fazer aquele amor gostoso Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Vem, vem correndo me ver Eu quero só você Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você não durmo, nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu te amo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Pra apaixonar Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você não durmo, nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu te amo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Amor não vi Isso é uma rocha Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz feliz e me faz delirar E você quem fez eu pude se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos ácidos O sol tem a calor Duvide até da verdade Mas confie em mim, amor 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 Céu Lua Rocha Céu Lua Rocha A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz e me faz delirar E você quem fez eu pude se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos ácidos O sol tem a calor Duvide até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Duvide da luz dos ácidos O sol tem a calor Duvide até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Amor Pra apaixonar Amor no vinho Amor no vinho Amor no vinho Amor no vinho Amor no vinho